Bom dia meu povo! Olha minha barriga, tô ficando gordinha, já tô querendo mamar de novo. Mas vou brincar com o papai um pouquinho. Mas na verdade o que eu quero é mamar. Cadê mamãe e papai? Chama a mamãe ali. Ô mamãe! Beli tá querendo pepito. Olha a felicidade dela. Beli tá querendo pepito. Obrigado papai. Falou, tá aqui na maior felicidade. Abriu meus braços. Tchau pessoal, vai mamar agora. Vem mamãe.